Mas estamos aqui nesta cama pra saber o que, Brasil? Agora que o bicho vai pegar. Eu quero saber das intimidades do casal. Eu represento o povo brasileiro, que a internet não sabe. Vamos devagar, né? A gente vai... Eita, sejam todos muito bem-vindos à casa de inverno do Shoptime. Eu sou o Davi Lopes. A gente está aqui nesta casa linda, baita casa, no meio do Rio de Janeiro. No meio dessa mata, dessa natureza. Maior energia pra quê? Pra gente receber ninguém mais, ninguém menos que o Wesley Safadão e Tiane Dantas. Então, ó, quero te receber com o maior carinho aqui. O projeto vai rolar o mês inteiro. Todo tempo de frio a gente vai estar aqui na nossa casa de inverno pra você se dar bem. Então, ó, se inscreve no nosso canal no YouTube. Ativa o sininho das notificações e baixa o aplicativo do Shoptime. Partiu o quarto. Quero receber vocês com o maior carinho. Vamos lá pro quarto. Com o Safadão e a Tiane. Quero saber mais do casal. Vem comigo. Muito bem, já estamos aqui nessa cama. Olha esse quarto, gente. Casa de inverno do Shoptime. Senhoras e senhores, Tiane Dantas e o Wesley Safadão Show. Oi, casal. Oi, família. De volta. De volta, hein, velho. De volta. Gostou da casa aí, bicho? Para sensacional. Que casa. E muito feliz porque a gente vai rodar essa casa inteira depois de uma live sensacional. Então, gente, fica com a gente esse mês inteiro porque a casa de inverno tá só começando. Então, vamos lá, então. No meio dessa floresta, né? O clima aqui no Rio de Janeiro é que nem lá em Fortaleza, que o inverno é psicológico. Cara, isso é uma experiência nova pra gente porque lá em Fortaleza são quatro estações que a gente brinca muito, né? Que é o verão, o calor, o mormaço e o que mais? E a quintura. Tipo assim. Então a gente não tem muito esse tempo frio, né? É, eu brinco que quando chega com 28 graus eu já tô com frio já. Ó, e vai ter cupom de desconto pro pessoal aproveitar. Tá ligada no cupom de desconto? Tô, demais. Inverno 10 o cupom de desconto. Inverno 10 o cupom de desconto. A gente sempre bate papo com o Safadão nas lives. É a primeira vez que estamos com dona Tiana aqui. Tô muito honrado. Obrigada. Mas vocês compram muito no Shoptime, né? Demais. E agora que a gente vai comprar mesmo. Eu tô aqui com a lista renovada, tá? Ela vem aqui pra, assim, né? Com essas opções de inverno aqui. Ela vem participar, né? Vem nos ajudar aí a deixar isso aqui mais especial. Mas ela tá vidrada. Tudo que tá vendo. Amor, olha que legal. Amor, olha que legal. Vamos pedir pra cá. Lá a gente não tem isso aqui. Lá não tem isso aqui. Aí eu disse, calma amor. Vamos esperar primeiro. Como é que vai ser os descontos aí? Porque sempre tem desconto, né? Tem desconto. É, sempre tem o cupom. Então vamos esperar. Fica de bizu. É isso. Pra você aproveitar, tem tudo no Shoptime. Pra você renovar a sua casa. Isso é muito legal. Mas estamos aqui nesta cama pra saber o quê, Brasil? Agora que o bicho vai pegar. Eu quero saber das intimidades do casal. Eu represento o povo brasileiro, que a internet não sabe. Vamos devagar, né? A gente vai... Vamos devagar. Vamos devagar. Mão frio eu acho que é bom pra dormir só. Esse papo de colocar o acontecer lá no 15 lá. Vai no edredonzão. Mas dorme de moletom ou não? Dorme o quê? Quer saber como é que a gente dorme? Eu quero saber. O povo brasileiro pede. A gente vê... A questão é... Roupas, pijaminhas de safadão, Tiane. Como é que é isso aí? Tem dia que é com, tem dia que é senha. Todo jeito. Né? Né, amor? Né, amor? Conta pra... Depende do dia. Depende do dia. Mas se não, pijaminhas leves? Mas tem. Tem pijamas leves, assim. Eu mais short mesmo. Só o short mesmo, sem camisa. Manga com trilha, manga longa? Não, não. Manga curta. Não, manga curta. Só pra quebrar. Né, amor? Né, amor? Agora é edredon ou coberta? Qual que é o esquema lá? Os dois. A gente tem um edredon desse embaixo e a coxa, né? A coberta que você chama por cima. Igual? Então é igual aqui, ó. É, é esse aqui. Edredon, coberta, um lençolzinho brabo. E a cama dá quantas dessas aqui? Três dessas aqui. Dá não, pô. É uma grande, não peixe também muito grande não, porque senão... Fica distante, né? Fica distante, é um pra um lado. Né, amor? Né, amor? Ah, não. Agora eu vejo que chega colchão lá toda hora. É, toda hora é colchão chegando. Colchão é com ele mesmo. É, eu vi. Aí ele filma o colchão, ela fala, ei, tá o quê? Sai pra lá, tá bom. Mas você gosta dele mais molinho ou mais durinho? Molinho, molinho. Não, cachorro duro, armário. Do cachorro duro, a gente tá no chão. Não, tem que ser fofinho. Ele quer abraça, né? Né, amor? Quanto tempo já de casado? Quando falou casado, né? Seis anos de casado. Seis anos de casado. Seis anos de casado, tá bom. É, hoje no mês de agosto, vai fazer seis anos. É, mas que a gente tá juntos. Quinze dias pra um mês aí, mais ou menos. Nove anos que a gente tá juntos. Boa. Mas quem que escolhe a decoração, por exemplo, o quarto? Você que gosta, Tia, de falar... Eu gosto, mas ele ama... É. Na pitaca. Na pitaca em tudo. Mas não serve de nada, tá? Não adianta, jura? Não, é sempre a palavra dela mesmo. Tá sério, é isso mesmo? O que você achou aqui, por exemplo, a equipe montou aqui com uma carinha pra te agradar? Achei muito linda, essas cores também, amei. Essa cabeceira de ferro, a gente tem que botar na lista lá, velho. E na boa, já aproveita já, porque tudo que tá aqui é casa de conforto. E usar o cupom, né? Casa de conforto, que é marca própria do Shoptime. A gente tem um programa específico lá, só de roupa de cama, na TV ao vivo. Esse aqui é o Zé Pitaco, da roupa de cama. Aí você vai se divertir lá, ó. Você monta essa cama aqui lá na tua. Vai que tem, ó, Inverno 10. E vamos usar o cupom, né? A gente tem isso aqui lá, na nossa cama a gente tem isso aqui mesmo, e isso aqui também. Aí, ó. Inverno 10. Esse aqui é o mesmo desse, só muda a cor, né? Só muda a cor. E esse aqui é aquele toque de alergia. E o toque maravilhoso. Super confortável. Ó, tá lindo demais, mas a galera quer música, né? Ah, vamos sim. Safadão no papo, vai ficar... Quer dizer que a casa de inverno vai ter papo e vai ter música? Vai ter papo, vai ter música, e daqui a pouco começa... Aí eu quero ver a competição. Aí é que eu quero... Daqui a pouquinho. De quê? Vamos de música agora, que daqui a pouco a gente vai brincar e eu quero saber quem sabe mais. Aí o bicho vai pegar pra tu, ó. Vamos de música, Alex? Bora, vamos então. Vamos dançar. Casa de inverno, no Shoptime. Vai, safadão! Pra quem era só esqueminha, um lanche de fim de semana. Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama. Me esconde nas suas amigas e só quer me amar no sigilo. Ela tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca, eu passo a mão, a língua, a boca. E vou passar a vida toda. Vai, safadão! Vai, safadão! Avisa aí, avisa aí, avisa aí, ó. E pra quem era só esqueminha. Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama. Me esconde nas suas amigas. Só quer me ama no sigilo. Agora tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo. Se ferrou, tu se apaixonou. Diz que eu sou seu passatempo. Passatempo é porra, passa a mão, passa a língua, passa a boca. Passa a mão, passa a língua, passa a boca. Diz que eu sou seu passatempo. Passatempo é porra, passa a mão, passa a língua, passa a boca. Passa a mão, passa a língua, passa a boca. E vou passar a vida toda Avisa aí que o safadão canaia É o festival de inverno do Shoptime Chega na velha Passa tempo, vai safadão Você que tá ligadinho com a gente, você já sabe né gente Shoptime tem tudo pra sua casa E o safadão tá aqui Pra fazer você se divertir demais Esse é o festival de inverno do Shoptime Vai safadão, vamos de mais sucesso Vamos assim, vai Isso aqui é safadão, parceria Israel Rodolfo Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser não me engane ainda hoje Dá tempo Aperte pausa e no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo Se ele te ligar Você faz um doce Faz, faz, faz Faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Se ele te ligar Você faz um doce Faz amor comigo Casa de inverno do Shoptime Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Eu não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser não me engane ainda hoje Dá tempo Dá tempo pra você aproveitar todas as ofertas Cara que faz amor comigo Faz amor comigo Se ele te ligar Você faz um doce Eu disse faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar Você faz um doce Eu disse faz amor comigo Faz, faz Faz amor comigo Faz Se ele te ligar Você faz um doce Faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Agora vai ter música nova, né, gente? O último lançamento do Safadão Safadão e MC Dom Juan Bom demais Tu vai rodar Tu vai rodar Vai safadão Amisa aí que eu acertei É safadão e o Dom Juan Vai Vai safadão Eu disse olha aí Quem mandou o olhinho No meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudade Eu falei que tu ia voltar arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer, eu vou fazer te chegar lá É pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar um papá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Quando tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar um papá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu, sou eu, sou eu Joga a mão pra cima e diz Vai safadão, vai safadão Casa de inverno, chove, dá-me um safadão, é bom demais Eu disse, olha aí Quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudade Eu falei que tu ia voltar arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou, eu vou te socorrer, eu vou fazer te chegar lá Que é pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar um papá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu, sou eu, sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar um papá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Música nova do Safadão aqui Casa de inverno, shoptime Safadão e Don Juan, sucesso Beijo pra todo mundo da banda Todo mundo da banda aí, gente A gente tá reduzidaço aqui Mas a turma toda foi quem gravou, né Foi quem fez as gravações no estúdio pra gente estar aqui Agora, fala uma coisa Como é que vocês curtem a casa? O lugar da casa que ele mais ama é a academia É, né, eu vejo De manhã, de tarde Virou uma rotina, né Assim, a gente acorda Faz o treino, depois vai trabalhar, volta e tal Treina de novo, né Né, amor? A parada mudou, a parada mudou É outro patamar É outra coisa Mas você vai todo dia? Vai todo dia? Todo dia, né Todo dia Tem que ser Corpinho não tem fim de semana, não Verdade Mas você é dessas também? Você tá lá todo dia? Eu sou, mas no domingo eu tento É, amor, vou ficar por aqui No quarto, espera É quando é com família, é o quê? É filme, série ou desenho? Filme, geralmente filme Porque eles não têm paciência Já sei, né Eles concentram ali uns minutinhos Depois desviam Já vaza Agora o bicho vai pegar Agora nós vamos brincar Primeiro, tá confortável aí? Tá bom? Amor, pra cá, pro meu lado Sai daí Já, tá vendo? Vamos lá Aqui, eu quero saber Primeiro, se vocês Se vocês conhecem muito bem A casa de vocês Eu conheço Vamos agora, né? Vamos tirar a prova Ó Ela pode ver o que eu vou escrever? Não, é competição É competição Atenção Brasil Nosso nome é pronto Você que tá aí participando com a gente no YouTube Participa no comentário Que agora o bicho vai pegar, hein? Shoptime já viu que a gente gosta de competição Pergunta de número 1 Quantos livros estão dispostos na mesa de centro da sala? Opção A 4 livros Opção B 3 livros C 2 livros Mas é que tem a televisão ou a da oração, amor? E agora? Eu acho que era a sala principal, grana Sala principal É Sala principal Que tem a mesinha de centro lá Que fica sempre os livros ali em cima Foi 3, 2, 1, vai Quero ver Atenção Opa Deu o quê? Colocou 2 livros Safadão colocou 3 3 Acertei Atenção Não, acertei Eu, claro O resultado aqui 2 livros É porque o Dom tirou 1 Tinha 3 Então já vai Ponta, pontua pra Tiana Ele é tão competitivo Que ele sempre vai arranjar um Desculpa É Entendi É, o Dom pegou, é Pediu assim Pera, vou fechar meus olhos Vou entrar lá em casa agora Não vou errar mais uma Vai Concentra aí, homem Vai Concentra aqui, nós vamos pra perguntadores Quantas gavetas tem lá na estante da sala? Ah, agora pegou Estante na sala Alternativa A 6 gavetas B 4 gavetas C 8 gavetas Tem quantas lá? Na sala que tem gaveta Tu botou quantas? 4 Tu botou igual Ah não, foi tudo no Atenção 6 gavetas C Pô, já se estou te alinhando Pois essa estante é nova Não, nós vamos botar foto depois Próxima pergunta Por enquanto 1 a 0 pra Tiana Segunda empatou errado Quanta sala de jantar tem? Tem uma Tem uma só Beleza Vai Nessa sala de jantar Tem um quadro Que está pendurado em cima do buffet Tem um vaso nesse quadro Qual é a cor do vaso que está pintado no quadro? A cara do Wesley Isso não é lá em casa não Ah, a Tiana está ligada Vocês foram na casa errada, viu, chefe? Eu vou te dar as outras coisas Eu sei, eu sei A Amarelo É não B Azul C Vermelho Acho que é azul, não tem cor vermelho Azul, amarelo ou vermelho? É O que tu está olhando? Ó, o Wesley falou azul, o Tiana falou azul A resposta certa é azul É, Azul Essa é difícil demais, bicho Quantos porta-retratos estão na estante do corredor? Quantos tem, Márcio? Mais de 10 Mais de 10 Ele adora porta-retratos E a Tiana colocou quantos? Dois Eu acho que ele quer saber na casa toda O prêmio vai pra Tiana, calma Vai ter mais, vai ter mais Daqui a pouco tem mais Mas deu pra ver como você está conhecendo legal lá o movimento Deixa eu pegar aqui que a Tiana merece, ó Posso falar um negócio, Tiana? Eita, boa Obrigada Você que guarda a cama gostosinha Show Aqui é Pesada Show Aí, ó, do caso de conforto Pra mansão de Tiana e Safadão Te empresta, meu amor É, aí não vai ter jeito, né? Tudo junto E você aí de casa, você pode aproveitar tudo isso Tá rolando o cupom de desconto Inverno 10 É só baixar o aplicativo Já fica com o celular na mão Aí pra você poder aproveitar tudo Quer comprar, renovar a sua casa, renovar o quarto? Aproveita Inverno 10 10% de desconto Vai, galera, aproveita, hein? Vai, vai Aproveita, vai! Vamos de música, então? O que nós queremos é dançar, pai Bora! 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 Vamos de música, então Vamos chegar Isso aí, galera! Tá apenas começando Casa de Inverno Shoptime Você encontra tudo de melhor pra sua casa E o cupom é Inverno 10 Pode aproveitar Inverno 10 é o cupom aqui do Casa de Inverno no Shoptime, beleza? Então, como eu falei que vai ter muita música Vai ter muita oferta Vai ter grandes novidades Vamos de música nova Porque eu não vou perder a oportunidade de cantar pra vocês Músicas novas do Safadão, beleza? Então vamos! Ele não te merece, não Safadão Itacíla com ele Avisa aí que eu acertei Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bambeia mais na hora do prazer Fala, não poupa palavras Joga na cara aqui na cama Ele não vai te satisfazer Que só eu Tenho a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Música nova, sucesso Ele não te merece, não Ele não te merece, não Eita porra, fala, vai Ele não beija direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não beija direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Ai, você me liga pra acendir tezar Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bambeia mais na hora do prazer Fala, não poupa palavras Joga na cara aqui na cama Ele não vai te satisfazer Que só eu Tenho a maldade que você adora Só eu me encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Casa de velho, choppa, tá aí Ele não te merece, não Ele não te merece, não Eita porra, fala, vai Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga Oi, safadão, fala comigo Ele não te merece, não É música nova, casa de velho, shoptime É o mês inteirinho O mês inteirinho nós aqui, ó Alô, shoptime Me contrata Vai Tem mais música pra galera? Vai lá, essa aqui é a pedida da galera Então por isso que eu digo, gente Vai comentando, vai falando com a gente Que a gente tá sempre observando nos comentários, tá certo? Próximo sábado, tamo aqui de novo, beleza? Tudo direto do meu canal no YouTube Do canal no YouTube, do Shoptime E também na TV Shoptime Vamos mais uma? Vai lá! É o nome do sucesso Isso aqui eu gosto demais Isso aqui é boa É a história do Junão Se quer terminar, então tá terminado Que decidi, eu assino embaixo Se acha melhor acabar Quem sou eu pra disco? Ó o balanço A vida de solteiro realmente é melhor Só é foda a parte que o litro seca A festa acaba Você vai pra casa e se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não tem erro E vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que eu tinha A saudade só vai confirmar E vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Que sem mim você não consegue ficar Olha, se quer terminar, então tá terminado Que decidi, eu assino embaixo Se acha melhor acabar Quem sou eu pra discordar? A vida de solteiro realmente é melhor Só é foda a parte que o litro seca A festa acaba E você vai pra casa e se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não tem erro não Então vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Eu disse vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Que sem mim você não consegue ficar Ia, 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 ia Casa de Inverno Shoptime vai ser o mês inteiro Presta atenção, é apenas o primeiro programa, tá gente? O mês inteiro nós vamos estar por aqui com grandes ofertas E fala com a gente, vai deixando o seu comentário Usem o cupom de desconto Inverno10 Esse é o cupom de desconto Tá certo? Então vamos de mais músicas Como eu falei gente, essa casa é gigante A gente vai passear pela casa o mês inteiro Então tudo pra sua casa você encontra onde? Responde aqui também, vai Onde que você encontra tudo pra sua casa? Pra deixar sua casa mais linda, mais gostosa Pra você aproveitar mais ainda a sua casa Onde que você encontra? Aqui No Shoptime Vamos de música Ele é ele, eu sou eu Vamos Você pode dançar aí também, hein? Pode dançar aí também Vai Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo E tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com o trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Vai safadão Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com o trauma Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Casa de Inverno Shoptime Todo sábado Às 19h No meu canal, tá gente? No meu canal Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Cara, eu tô encurcado, cara O que foi? É, eu gosto lá de casa, bicho Tá, ficou com mais de 10? Eu liguei lá pra casa agora No intervalo e disse Cadê os 4 de dessa casa? Que eu fiquei... E posso falar? Eu queria ficar aqui um tempão ainda, bicho Acabou já, já tamo no fim Já? Quero agradecer demais, gente Gente que agradece Ó, semana que vem Safadão e Tiane na cozinha Ela cozinha e eu vou comer Eita nóis Renatinha Pitanga Ê Renato, semana que vem Próxima semana a gente vê a Renata então É isso Conhece ela, né? Lá na cozinha Vai que vai, vai ser demais Então vocês podem aproveitar Muita novidade, muita música Muita brincadeira Ofertas exclusivas E tem cupom de desconto Inverno 10 Né, amor? Inverno 10 E vale a pena lembrar também, gente Se inscreve no canal do Shoptime Porque a casa de inverno Tá apenas começando Tá certo? Lembra de ativar lá o sininho Porque sábado, próximo sábado Nós vamos estar aqui de novo Às 19h Tamo junto? Por aqui, hein, gente Tamo junto Um beijo pra todo mundo Beijo Podia acabar em... Valeu Manda uma canção aí, por amor Vai Vai, bate se quiser, né? Pode ir Sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Casa de inverno do Shoptime Semana que vem Segue Beijo Amor, como foi que eu errei, hein? Errou, errou Não, errou Não, errou Eu acho que tu entendeu Ele perguntar na casa toda Na casa toda Porque eu gosto de contar retrato Na próxima semana eu acerto todas É isso que eu quero ver Próxima semana eu acerto Pode botar aí, viu, chefe? Vamos ver Cortar!